É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aqui. Esse então aqui vai diretamente lá pra Bahia, Veracruz, grande Robenilson Bonfim, beleza Robenilson? Tá aqui seu banjo, indo diretamente pra Bahia, hoje conforme o combinado nosso aí, beleza? Tá tirando um sonzinho pra você aqui, olha aí ó. Beleza Robenilson? É isso aí, se você não comprou esse banjo ainda, ó, tem disponível no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Valeu galera, obrigado!